O município de Canindé celebrou 178 anos de emancipação política com uma grande festa. Além da programação especial de shows, foram realizadas várias homenagens na cidade. Nessa solenidade, várias lideranças políticas, empresariais e comunitárias foram homenageadas com a medalha Canindé 178 anos. Um reconhecimento pelos serviços prestados ao município. A empresária Manolanda recebeu a medalha na categoria Incentivo ao Turismo. Foi um prazer muito grande. Eu me considero já Canindé 17. Eu nasci no Caribe, mas amo essa cidade aqui. E a fé que São Francisco botou que eu estivesse nele, foi uma coisa extraordinária. Após as homenagens, a festa ganhou o centro da cidade. Neste palco, artistas da terra e também atrações nacionais garantiram a animação do público. Apesar de hoje ser uma segunda-feira, a Praça Doutora Mis, no centro de Canindé, ficou completamente lotada para uma noitada de shows que entrou pela madrugada. A banda Desejo de Menina trouxe muito forró para o palco. O sanfoneiro e compositor do Givaldantas não escondia a emoção de tocar e cantar em Canindé, cidade onde criou laços familiares. Quando eu vou subir lá para o meu quarto, lá em casa, tenho uma foto do meu pai e minha avó, tomando a benção a São Francisco. Então, isso sempre foi muito importante para mim. Tanto que eu passando aqui uma vez, eu fui lá, bati um retrato ali. Enfim, tenho um carinho muito bom, remete a uma época de uma fé mais aguçada. E meu pai teve um problema de saúde na época. Ele veio de Olho da Água do Voz para cá, paga a promessa da graça alcançada. Então, assim, estou feliz como artista, mas mais ainda como ser humano. Tocar aqui no Canindé é realmente uma felicidade que, se vocês se disserem aqui no meu coração, vocês entenderiam. Canindé é conhecida como cidade da fé por causa da peregrinação de Romeiros em torno da devoção a São Francisco das Chagas. Com a força do turismo religioso, o município enfrenta os desafios do crescimento populacional, social e econômico. E Canindé é outro visto, de outro olhar, de outro nível. E eu estou muito feliz. Parabenizar aqui a nossa paróquia, parabenizar os nossos express, parabenizar todas as famílias de Canindé, todo esse povo bom e amigo que merece, que está do lado da nossa jardim, ao lado do nosso projeto, que não vai parar por aqui. Nós vamos cuidar muito mais agora, fora do mandato. Passaria muito grande com o governo do Estado. O ministro Camilo Santana transformou a educação exclusivamente em Canindé, transformou o turismo religioso. Nós hoje somos a segunda maior romaria do mundo e ele fez tudo aqui no turismo. Inclusive, posta nos livros e na música do Estado, hoje o nosso turismo de São Francisco de Canindé. Sem graça, como um bom dia sem sol. Você é um bom dia sem sol.